Então trazendo pra você mais fornecedores da feira de Toritama Pessoal, feira livre aqui pra você, terceira etapa, estamos aqui esperando você O fornecedor aqui tem peças a partir de 20 reais a gente tem aqui pra você Olha os shorts aqui, é o preço de 20 reais A gente já está trazendo pra você aqui nesse fornecedor Vamos conferir aqui as mercadorias dele, beleza? Fica à vontade, viu amiga? Então a gente está trazendo aqui pra você a Brittany Jeans Que está aqui gente, esperando você Olha só os shorts que a gente tem aqui pra você, é o preço de 20 reais Galera, pra você que está chegando aí, compartilha nossos vídeos, deixa likes, comentários Fica à vontade aí então, tá certo? O Vendas Toritama e Região está sempre aí trazendo ótimos fornecedores Assista aí os vídeos completos, porque a cada vídeo aí tem novos fornecedores pra você E a gente aqui abraça você e agradece pelo carinho de sempre Olha, temos aqui as calças ao preço de 30 reais, cigarretes, a gente tem aqui pra você Tem esse aqui também, tem o Instagram também, não é isso? Esse aqui ó, 20 reais os shorts, bem legal aqui essa mercadoria Faz entrega em excursões? Faz sim, faz sim A partir de quantas peças? A partir de 10 peças já faz 10 peças gente, já está fazendo entrega aí nas excursões, viu? Vamos aqui trazer esse contato já aqui ó, pra você pedir essa mercadoria A partir de 10 peças entrega aí nas excursões E o contato já está aqui pra você A Brittany Jeans está aqui, 0819-9354-2128 Está aqui esperando você na feira de Toritama, na feira livre, na terceira etapa Próximo aqui é o estacionamento gente, estamos aí esperando você Então você que está chegando aí, pede essa mercadoria Entrega aqui nas excursões, Toritama e Santa Cruz Toritama e Santa Cruz Gente, bem legal aqui, você leva essa mercadoria Esse short aqui pessoal Esse está de 20 também? Está Olha gente, 20 reais esse short aí ó Pra você, tá certo? Fala que viu aí no V da Toritama e região Pede essa mercadoria e leva aí então pra sua confecção Um jeans aqui bem diferenciado aí pra você Beleza? Vamos aqui em busca de mais fornecedores pra você Da feira de Toritama, feira livre E a gente aqui esperando você Leva então mercadorias top Fornecedores estão aqui esperando você com ótimas mercadorias Vamos então Olha só pessoal, já estou aqui trazendo pra você mais fornecedores Da feira de Toritama Gente ó, tem aqui moda infantil juvenil pra você É o preço de 7 reais Gente, olha as camisas de 7 reais que a gente tem aqui pra você Nesse fornecedor pessoal Ao preço de 7 reais Feira livre aqui ó Em Toritama E você conferindo aqui no Vendas Toritama e região Essas mercadorias A W Fenix está aqui esperando você Com essas ótimas mercadorias Olha aqui é o preço de 8 reais Tem as Gola Polo Gola Polo aqui é o preço de 8 reais infantil Investe até que tamanho então a mercadoria PMG, não é isso? Vai até 8 anos, é? Isso Até 8 anos Pessoal, olha lá em cima As mercadorias Tem adulto também de 12 reais É 12 reais adulto? Isso irmão 12 reais PMG e GG PMG e GG pessoal De 12 reais Gola Polo A gente tem aqui pra você Esse fornecedor Olha o short aqui moletom Tá quanto? De 9 reais 9 reais moletom Pessoal, olha o moletom aqui Short moletom Ao preço de 9 reais Camisas de Quanto a camisa? 7 reais 7 reais pessoal 7 reais infantil Temos aqui também As bermudas aqui O preço de quanto? 12 reais 12 reais, é isso? 12 reais Pessoal, olha a variedade Que a gente tem aqui Pra você Essas mercadorias Está muito legal Fala que viu aí no Vendas Soritama e região E pede já essa mercadoria Olha o contato aqui Desse pessoal aqui Pra você Estamos aqui esperando você Na feira livre Em Caruaru Tá também lá? Também Ali aonde? Na quadra D Certo Quatro Pessoal, camisaria infantil Adulto Você tem aqui nesse fornecedor Beleza? Entrega em excursões? Sim A partir de quantas peças? 30 peças 30 peças Toritama, Santa Cruz também? Também E Caruaru Também Pessoal, galera que está chegando aí então Pede essa mercadoria Está muito linda E você leva aqui então Fala aqui Velo Vendas Toritama e região E leva aqui essa supermercadoria Vamos em busca aí de mais fornecedores Para você da feira de Toritama E você conferindo aqui no Vendas Toritama e região Vamos então em busca de mais fornecedores Para você Olha só galera Já estou aqui trazendo para você Fornecedor de pijamas Pessoal Olha só Tem pijamas Tem as tixantes aqui Para você IM Fashion Está aqui esperando você Com essas ótimas mercadorias Pessoal Tem aqui as tixantes de R$10 Olha só as tixantes de R$10 Pessoal Para você então aqui Esses aqui Os pijamas aqui Adultos Está ao preço de R$20 Tem uns infantil aqui gente Ao preço de R$10 Qualquer um desses aí É R$10 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 aqui para você Infanto juvenil A gente tem aqui para você Investe até que tamanho? R$24 R$6 R$24 R$6 R$24 R$6 A IM Fashion Está aqui esperando você 0819-9393-8993 Está aqui na Feira Livre em Toritama Esperando você Com essas ótimas mercadorias E você conferindo aqui no Vendas Toritama e região Adulto de R$20 R$10 E também aqui as tixantes de R$10 E também aqui as tixantes de R$10 Você leva aí então Desse fornecedor Beleza? Está aqui então com ótimas mercadorias para você Infanto juvenil A gente aqui então está esperando você Entregue em Santa Cruz Santa Cruz, Caruaru Beleza pessoal A gente aqui abraça você Pijamas Bem legal aqui para você A partir de R$10 Vamos em busca aí de mais fornecedores Para você da Feira de Toritama E você conferindo aqui No Vendas Toritama e região Fala quem viu aí no Vendas Toritama e região E leva então essas mercadorias pessoal Vamos então Olha só pessoal Já trazendo aqui para você mais fornecedores Da terceira etapa do Parque das Feiras Feira Livre aqui em Toritama Gente Olha temos aqui a Davi Kides pessoal Ao preço de R$10 A gente tem aí para vocês Esses conjuntinhos aí que você está vendo Está ao preço de R$10 Beleza? Você fala aí que viu no Vendas Toritama e região Pede essa mercadoria E leva aí então para a sua confecção Para a sua loja Para o seu comércio Beleza? Vamos aqui então Olha as variedades aqui pessoal Que tem aqui nesse fornecedor Olha aqui o preço Veste até que tamanho então a mercadoria? R$10 PMG não é isso? R$246 R$246 pessoal PMG a gente tem aqui para você Olha os conjuntinhos aqui Como está bonito gente Ao preço de R$10 os conjuntos Tem uns vestidinhos aqui Ao preço de R$8 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 é isso? Galera R$8 A gente tem aqui para você São vários vestidos Que a gente tem aqui para você Nesse fornecedor pessoal Olha só aqui Que legal aí essa mercadoria Para você levar então aí Para a sua loja Para o seu comércio Para a loja de preço único A gente tem aqui para você Ao preço de R$10 os conjuntos Olha aqui a variedade aí Para você Está certo? Variedades ali também E a gente aqui vai trazer Esse contato já para você A Davi Kiddes Está aqui esperando você Olha só 0819 9658 9905 0819 9668 9965 Está aqui esperando você Em Toritama Setor 6 Está no setor Aqui é só aqui mesmo? Fila B Fila B Não é isso? Pronto Está em Santa Cruz também ou não? Não Entrega em Santa Cruz A partir de quantas peças? De 10 peças 10 peças já está fazendo entrega Olha isso Galera a partir de 10 peças Já está fazendo entrega aí Esse fornecedor Com moda infantil Aqui para você Beleza? Você então aí Olha só as variedades Perda sua mercadoria Dias que viu aqui no Venda Soritão e região Compartilha aí nossos vídeos Compartilha aí nossos vídeos Deixa likes Comentários E com certeza aí A gente abraça você E agradece aqui Pelo carinho De R$8 os vestidinhos Aqui Está bem legal essa mercadoria Galera Vamos aqui em busca De mais fornecedores Para você Da Feira de Toritama Você conferindo aqui No Vendas Toritama e região Ótimas mercadorias E fornecedores Vamos então aqui Em busca de mais fornecedores Para você Olha só gente Trazendo aqui para você A Gui Kids Pessoal Está aqui então Com essas mercadorias Ao preço de R$10 A gente tem aqui para você Olha só aqui R$10 aqui os conjuntinhos? R$10 Os conjuntinhos Pessoal Olha aqui então Pijaminhas aqui É o preço de R$10 R$10 Esse aí está de R$10 também? Está bem Qualquer um é R$10 R$10 também pessoal Olha só Para você que está aqui Então chegando em nosso canal R$10 aqui Esses conjuntinhos Veste até que tamanho? R$6 Seis anos Seis anos Seis anos Até seis anos Tamanho G pessoal A Gui Kids está aqui esperando você Com essas ótimas mercadorias 0819 8997 1022 Está aqui então Esse aí já é um juvenil Já é um juvenil pessoal Faz entrega em discussões 10 peças Já entrega em discussões Gente R$10 A gente tem aqui para você Esse fornecedor Que está aqui na Feira Livre Em Toritama E você Com certeza Leva aqui Olha só gente Ao preço de R$10 De R$10 aqui Conjuntinho aqui Bem legal Tem os pijamas também Beleza Tem pijamas Tem blusas Conjuntos Você leva aqui então A Gui Kids Que está aqui na Feira Em Toritama Nós estamos aqui Próximo ao estacionamento Esperando você Por trás do Parque das Feiras Aqui na terceira etapa E você Leva então Essas mercadorias Que está aqui Ótimos fornecedores Esperam você Na Feira de Toritama A gente abraça você Agradece aí Então para você Mais um vídeo aqui Em nosso canal Vendas Toritama e região Abração para você Sucesso sempre Tamo junto pessoal Valeu então